Meme de forte, né? E se for o normal, hein? Será que depois de anos, vai vir só os dodói, mano? Por favor, não vê o normal, eu vejo sempre e saiu muito... Ai, ai, tu sai assim, mano. Calma, calma, eu vou tentar ver os normais hoje, mano. Nossa, bora. Ninguém, crianças quando tem que colocar sua data de nascimento em um jogo ou rede social, 1981 antes de Cristo. Peraí, é. Ok, começamos bem. Caralho, mano. Começamos ok, mano. Pronto, galera, privei minha mãe dos status. Quem tem loló aí? Vazou eu. Bora com Deus, devassa, devassa, loló. Qual é a piada do loló, mano? Vale a pena usar, mano. Já sei que ninguém vai ler isso, então já digo, eu chupo muito, muito pinto. 90 pessoas acharam essa análise útil. Vai se fuder, mano. Setembro termina, adolescente, no dia 1 de outubro. Eu vou gostar demais. Chegando em casa, vou assistir o anime pra relaxar, nada de faculdade. O anime. Calma, que essa aqui foi um humor bom, né? Somos mamíferos, nascemos para mamar. Eduardo, após mudar para sua nova casa, mandou o seguinte e-mail para o seu amigo Ricardo. Oi, Ricardo, tudo bem? Estou enviando meu endereço rua palmeiras, número arroba arroba. Será que você consegue adiviar o número da casa? Vou lhe dar algumas dicas. O número é formado por dois. Esse algarismo, o algarismo das dezenas é 5. O da dezena é a raiz positiva da equação x de 4, 6x ao quadrado menos 27 igual a zero. Estou esperando sua visita. Um grande abraço. Vai tomar no cu, Eduardo. Nossa, claramente tu não quer, tá ligado? Claramente tu não quer que o Eduardo vá na tua casa, mano. Definitivamente. Alguém respondeu. Resposta da imagem. 3, x igual a 3. Equação montada bonitinho. 3 elevado a 4, menos 6, 3 elevado, vezes 3 ao quadrado, menos 27 igual a zero. Ah, mano. Foi o combo. É, não deve estar certo então, mano. Aprenda a usar sua cadeira de rodas em 5 passos. Não, qual é, mano? Não, pera, não tem esse vídeo. E não, não é eu antes de qualquer coisa. Não é porque tem cabelo comprido que é eu, mano. Aprenda a usar melhor sua cadeira... Não, esse vídeo existe. Não, não existe não, mano. É o tanque da cadeira antes. Dicas para o dominar a cadeira de rodas, parte 1. Aprendendo a colocar a cadeira de rodas no carro. Não, não existe. Esse vídeo é fake, mano. Ou foi deletedo. Ou de base. Queria ver se existia. Minhas duas personalidades. Only love can hurt like this. Cadê o lolol? Cadê o lolol? Me dá o lolol? Cadê o lolol? Explica a thumb. O que que tem pra explicar? Tá escrito. Aprenda a usar melhor sua cadeira de rodas em 5 passos. Passos. Cadeira de roda. Caramba, o cérebro de você está muito pequeno, mano. Quando você cresce, percebe que não tem estranhos na rua que te oferecem droga de graça. Mãe! Mãe você prometeu! Eu se fudei. Walter Branco. Caralho, mano. Ai, que cachorrinho bonitinho. Deixa eu fazer o carinho. Pera, coisa de car... Ah, eu já vi essa merda, mano. ...nele, gente. Caralho, ele é uma pedra, mano. Minha op é complicado. O cara está claramente socado de bebida e droga, mano. Pô, deixa eu fazer o carinho nele, gente. Caralho, ele é uma pedra, mano. Coloca a boca onde sai o som do celular e abre e fecha. Alguém fez isso, mano. Não entendi. Bota a boca aí, vou te mostrar, mano. Olha só o ADM mais forte aqui no canal, mano. Puta merda, que música ruim. Nossa, que saudade disso aqui, mano. Nossa, FNAF sertanejo na mesma meme, mano. Nossa, que saudade que eu estava, hein. Caguei na pia. O pamonha indo no banheiro. Isso aqui me dá ruim de assistir, mano. Caralho, que saudade. Por que que o cara caiu, mano? Ajuda o moleque, bicho. Por que que o moleque caiu, mano? Por que? É uma meia. 10 de 10. Tadinho, nem ajudaram o moleque, mano. O moleque no chão ali. Lanche na casa do amigo e a esposa dele estava uma delícia. Qual é, meu nobre? Qual é? Espero que não tenha sido na casa do Bruno Sufer, mano. Se você nunca teve um amigo que morreu igual a esse, você não teve infância. Quem lembra, hein, mano? Quem lembra do amigo de vocês, mano, que morreu, mano? F Mauro, ele caiu no raio do ralo do voeiro. É foda. O homem escreve Deus com D minúsculo e se transforma em pirar o cu seco no interior de Macapá. Ai, se fodeu, mano. Quero saber como é que a cabeça dessa miséria entrou aqui dentro. Caralho, gatinho. Não, pera aí. Antes de mais nada, mano, deixa eu ver se é um meme doentio ou não, mano. Meme. Ah, não, é só um gatinho preso. Ah, não, mas como é que ele conseguiu fazer isso, mano? Cara, como que o gato fez isso, mano? Quero saber como é que a cabeça dessa miséria entrou aqui dentro. Ué. Quero uma égua. Caralho, como é que vira assim, mano? Você é foda, hein, cara? Caralho, mano. Miau. Fino. É só isso. É só isso, mano. Quando é o Cornopute, quando o Luiz Marcelo. Bah, vai vir na tela, né? Ah, mano, eu já sabia. Mano, essa merda dá uma agonia, mano. Nossa, mano. Pior que eu já sabia dessa merda, mano. Ô, dá uma agonia fudida, mano. Ainda mais que essa tela tá toda esticada, cara. Vai se fuder, mano. Nossa, mano. Nossa. Pera. Pô, ó, Vi, você encontrou uma estrela de batalha secreta na tela de carregamento da temporada 7. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Eu sou mais forte. Que vocês. Eu sou muito melhor que vocês. Eu sou melhor que a polícia. Eu sou melhor que tudo. Eu sou o cara. Caralho, mano. Que foi essa, mano? Nossa, cara, era um bilhão de píxel. Suporte, CG. Pra eu falar com o Alien. Caralho, mano. Na moral, nunca tenha um amigo filho da puta, cara. Não é eu. Esse cara é mais filho da puta que existe. O cara gostou da minha boca. Nossa, eu devia ter acabado, mano. Sim, eu sigo o Dr. Fran em todas as redes sociais, como descobriu. Bah. Bah. Nossa, frutosa isso aqui é melhor ainda, tá ligado? O Toss, mano. Vem isso aqui. E ele pensa assim, caramba, procurei cobra, encontrei, foi a ouro. Nossa. Toss Classic. Onde é o meu amigo? Vocês são do caralho. Caralho, mano. Caralho. Caralho, o cara virou um C, mano. Olha o nome do cara que mandou. Ah, o Daiquim não enfia forte. Qual é, meu nobre? Vou ter que dar banho, mano. Proibido comer 25 anos no veículo. Mesmo colo, paga uma passagem. Compreensível. Tenho um bom dia. Agora eu tenho um motivo pra dar banho. Eu não vou deixar banho, mano. Devia ter parado. Vou deixar pro chat escolher. Damos banho ou não, chat? Me odeio. É isso, é uma pessoa feliz, mano. Os caras tentando salvar, mano. Não, não tem o que fazer banho, por favor. Vai ficar um mistério, mano. Chat, muito obrigado a todos vocês que compareceram. Espero que vocês tenham gostado. A gente volta amanhã após as 19 horas, tá? Banho. Caralho, todo mundo pedindo, mano. E outros tentando fazer a revolução ao contrário. Tentando não dar banho. Espero que você, você aí no fundo, você aí no fundinho da sala... Que isso, mano? Guarde você aí pra dentro. Espero que você tenha gostado. 19 horas, a gente tá de volta. E é isso, amigos. Tchau. Boa noite. Durmam bem. Tchau. Tchau, tchau.